E vamos mostrar pra você também imagens ao vivo da nossa cidade. Londrina hoje amanhece nesta situação, com muita chuva. E foi justamente por causa desta chuva que, atenção, está cancelado o desfile de 7 de setembro. Atenção você que estava se arrumando, estava se preparando para ir ao desfile. O desfile não vai acontecer mais. A Prefeitura de Londrina está cancelando. Cancelou agora há pouco o desfile, porém, vai manter aquela solenidade com as autoridades. Asteamento do pavilhão nacional, ou seja, asteamento da bandeira e execução do hino nacional, em alusão ao 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil.